Olá, tudo bem? Me chamo Anders Feitosa, sou da região de Cuiabá, no Mato Grosso. Venho através desse vídeo falar um pouco da minha experiência que eu estou tendo com o curso Frota para Todos. Graças a Deus aí tem me somado muito, Júlio e toda a sua assessoria. Muito obrigado pela experiência que vocês estão dando para a gente, ensinando, nos auxiliando. Eu atualmente sou do cargo de motorista aqui na mineração. A gente atua no ramo de minério, mas temos frota interna e externa. E isso vem nos qualificando, nos ajudando bastante, através de planilhas de manutenção, preventiva, consumo, normas. Todos os setores, ela vem abrangendo bastante a gente. Graças a Deus, a gente agradece muito a vocês, todo mundo da assessoria do Frota para Todos, o Júlio e a sua equipe. Graças a Deus, a gente vem somando muito. É uma experiência incrível que a gente está tendo.